Bom gente, voltamos e agora é o artigo 102, na telinha, para a gente trabalhar o tal do recurso extraordinário. Mas disse para vocês que nós compararíamos o recurso extraordinário com o recurso especial. Muito importante nós começarmos a leitura desses dispositivos sabendo efetivamente a diferença, a utilização tanto de um recurso quanto do outro recurso. Vamos lá então dar um confere. Bom, primeiro detalhe, vou até trazer aqui a tela em branco. Primeiro detalhe, gente, o recurso extraordinário, esse que será conduzido ao Supremo Tribunal Federal, que será conduzido ao SDF, recurso extraordinário, esse é o recurso vocacionado ao controle de constitucionalidade. controle de constitucionalidade, diferentemente do nosso recurso que será conduzido ao STJ. No STJ nós já temos um recurso especial, esse vocacionado a um outro controle, controle de legalidade. As provas costumam atrapalhar muito os candidatos, confundindo a utilização desses dois recursos. E o que eu quero que você perceba é isso aqui. Bom, o nosso processo começou de novo isso aqui, na primeira instância. Legal? Pode passar pela segunda instância. Mas o que eu quero que você perceba, gente, é que, como regra geral, o mérito, ele é discutido duas vezes. O mérito da ação, ele vai ser discutido duas vezes. É o que a gente também costuma chamar de princípio do duplo grau de jurisdição. Mas tu não me entendi. Cara, se você me processou, se você provocou o judiciário, é porque certamente existe um problema ocorrendo. O problema que você busca sanar, como regra geral, o problema, as ações litigiosas. Existem ações que não são litigiosas, são meramente para declaração de algo. Mas, nesse caso, uma ação litigiosa, você me processa no intuito de resolver um problema que tem comigo. Esse juiz de direito, aqui em primeira instância, ele vai analisar esse problema. Ele vai nos dizer de quem é o direito, se meu ou se teu. Quanto vale o problema, se necessário for. Se, porventura, uma ação indenizatória. E quando esse juiz de direito estiver analisando esse problema, ele está nada mais, nada menos que fazendo o primeiro exame de mérito. Você concorda comigo que essa decisão não vai nos agradar mutuamente? Ou ela te agrada e me deixa incomodado, ou ela me agrada e te deixa incomodado. E aquele que se sentir incomodado com essa decisão monocrática, decisão de primeira instância, ele vai ter a oportunidade de recorrer, de levar agora o processo ao Tribunal de Justiça, para rediscutir esse problema, para rediscutir o objeto que ensejou o nascimento da ação. Para rediscutir o mérito do processo. Juntos até aqui. Beleza. E quando chegando aqui na segunda instância, o segundo exame de mérito vai simplesmente exaurir, esgotar o que a gente chama de princípio do duplo grau de jurisdição. Só para você ter ideia do que eu estou dizendo, vamos imaginar que na primeira instância, você tenha conseguido aqui, sei lá, 500 mil reais. 500 mil reais. Ficou feliz pra caramba com essa decisão. Eu recorri. E quando chegando aqui na segunda instância, vou ser totalmente ilógico aqui no meu exemplo, vou diminuir essa indenização de 500 mil para 5 mil. Você não está satisfeito. Você não está nem um pouco contente. Concorda? A pergunta é, será que você pode recorrer ao STJ? Ou ao STF? Para reexaminar o mérito? Para rediscutir o mérito? Bom, se a sua resposta foi sim, eu preciso que você tome cuidado. Não, porque a resposta é não. Você não pode recorrer para rediscutir mérito novamente. Ué, tu, mas você não falou que o STJ tem um recurso especial? O STF, o recurso extraordinário? Sim, mas olha aqui, ó. Esses dois recursos, eles não discutem mais o mérito que deu origem à ação. Eles fazem controle de legalidade, controle de constitucionalidade. Eles não vão rediscutir o mérito. Está percebendo? Então, nesse caso, você vai ter que simplesmente ficar feliz, contente, ou pelo menos entender que pelo exaurimento do duplo grau, você não vai ter mais a oportunidade de discutir o mérito. Tá, mas esse recurso especial, esse recurso extraordinário, que me conduziria ao STJ ou ao STF, seria para quê? Como é que é esse controle? Vamos lá, gente. Olha só que barato. O que você discutiu aqui, nessas duas primeiras instâncias, foi o mérito do processo. Concordam comigo? Foi o mérito. O objeto problemático que a gente viveu, que deu ensejo ao processo. Então, na primeira e na segunda instância, se discute o objeto motivo da ação. O problema que a gente viveu. Só que outros problemas podem acontecer no curso dessa ação. Outros problemas podem vir a surgir. Só que aqui não são problemas entre as partes. São problemas oriuntos das próprias decisões judiciais. Porque o judiciário também pode falhar. Vou te dar um exemplo. Quando eu recorri ali para o TJ, quando eu recorri para o Tribunal de Justiça, naquela decisão de 500 mil reais, eu não fiquei satisfeito com essa decisão de primeira instância, eu não tive todo o tempo do mundo para recorrer. Não há todo o tempo do mundo para se impetrar, ou melhor, se interpor um recurso. Por exemplo, nesse exemplo aí que a gente está fazendo, está desenvolvendo, o recurso seria o recurso de apelação. Famosa apelação que você escuta o tempo todo na televisão, né? A apelação que conduz o processo da primeira instância para a segunda instância. Juiz direito para o TJ. Essa apelação, de acordo com o Código de Processo Civil, determina um prazo de 15 dias para ser interposta. Eu tinha 15 dias para recorrer ao TJ. E vamos imaginar no meu exemplo, que eu deixei esse prazo esgotar. Os 15 dias se passaram, os 15 dias se passaram, e eu só fui recorrer no 16º dia. A pergunta é, gente, esse recurso meu interposto no 16º dia, foi um recurso interposto dentro do prazo ou fora do prazo? Você vai responder fora do prazo. Esse recurso mereceria, mereceria ou merecia ser julgado? Sua resposta não, ó. Um recurso fora do tempo, que a gente chama de recurso intempestivo, ele não pode ser julgado. É, mas por incrível que pareça ele foi. Ele foi julgado e diminuiu a indenização de 500 mil para 5 mil reais. Você não está nem um pouco satisfeito com essa decisão. Você não está contente com essa decisão. É, Arthur, realmente não estou. Mas eu não posso mais discutir mérito. Mas agora você vai discutir outra coisa. Você vai bater lá na porta do STJ e falar o seguinte, ô STJ, tudo bem? Eu estou aqui com esse tal do recurso especial. Porque deixa eu te contar o que aconteceu, STJ. Eu tive um problema com o tal de Arthur aí, e ele, pô, fez umas coisas absurdas, me gerou um prejuízo absurdo. E aí esse problema foi discutido lá na primeira instância. O juiz direito entendeu que o nosso problema valia 500 mil reais. Minha indenização, 500 mil. Fiquei todo satisfeito, STJ. Só que aí o Arthur recorreu. Quando chegou no Tribunal de Justiça, na segunda instância, o TJ diminuiu a indenização de 500 mil reais para 5 mil reais, o STJ. Aí o STJ para a tua fala e fala assim, ô filho, deixa eu te contar um negócio. Infelizmente, eu já não posso mais fazer nada. Se você já discutiu o teu problema na primeira instância e na segunda instância, você já esgotou o princípio do duplo grau de jurisdição. Se o princípio é do duplo grau, eu não posso mais fazer nada. Daí você para o STJ e fala, calma, cara, deixa eu terminar de falar. Não terminei ainda. Eu não estou aqui para tu discutir o mérito. Eu não estou aqui para tu discutir o objeto que ensejou o nascimento da ação. Eu estou para discutir outra coisa. Porque deixa agora te contar o ponto-chave da história. Quando o Arthur recorreu, ele recorreu no 16º dia. Ou seja, ele perdeu o prazo. Ele deveria ter recorrido dentro dos 15 dias contados da publicação da sentença. Quem determina isso é o Código de Processo Civil. E a partir do momento que ele recorre fora do tempo, recurso intempestivo, um recurso que não deveria ter sido julgado, mas foi, mas foi, O TJ, quando decidiu esse recurso, violou o dispositivo do CPC. Violou o dispositivo do Código de Processo Civil. E o Código de Processo Civil é uma lei federal. Por ser uma lei federal, a decisão do TJ contrariou lei federal. E se contrariou lei federal, me disseram que você é o grande guardião das leis federais. Por isso, a ideia do controle de legalidade. Eu não estou aqui para discutir o problema que eu vivi com o Arthur lá atrás. Eu estou aqui para discutir essa decisão do TJ, que contrariou o dispositivo de lei federal. Você percebeu o que mudou? Você percebeu que a gente não está discutindo mérito? Você percebeu que aqui a gente está fazendo controle de legalidade? Porque no curso dessa ação, algumas decisões podem contrariar o dispositivo de lei federal. E isso enseja o controle de legalidade. Eu não preciso nem inventar uma segunda história. Basta dizer que se no curso do processo alguma coisa contrariar o dispositivo da Constituição, aí eu nem passo pelo STJ. Aí eu já vou interpor o recurso extraordinário. Aí eu já vou para o Supremo Tribunal Federal. Porque aqui e agora não é mais controle de legalidade. Passa a ser controle de constitucionalidade. Você percebeu? Só que quem vai ter que apurar isso numa questão é você. você que vai ter que analisar aquela eventual história contada para marcar teu X ou no controle de legalidade e recurso especial ou no controle de constitucionalidade e recurso extraordinário. Arthur, isso é muito difícil? Olha, eu acho que não. Acho que você vai tirar de letra. Mas vai ser importantíssimo. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lack. Inicialmente, quero pedir desculpas por ter interrompido seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lack Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais o nosso curso completasso pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. Nós temos uma promoção, essa promoção aqui até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00. Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lack falou no vídeo, então tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas salvo engano e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso, 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.